Uma grande salva de palmas para Tiago Costa, família. Aplausos, família! Mais uma grande salva de palmas para o Bondoso, senhoras e senhores. Aniversário, dinheiro, jogo. Um de cada vez. Primeiro, mais uma vez, acho que é muito importante nós darmos os parabéns ao Cobaia. Isto é um negócio local. Vocês têm a possibilidade de vir para aqui. E em condições normais, tal como eu, eu acho, ainda não foram assaltados. Só por isso, parabéns para vocês. Viram o aniversário? Viram o... como é que ele se chama? Adalberto. Adalberto foi para o Muro das Lamentações. Viram essa fotografia? Eu acho que nós temos que dar um benefício da dúvida ao Adalberto. Porque ele é visionário. Ainda não chegou às eleições, ele já está a lamentar. Já, já está lá, mas conta, meu poder, meu poder. Outra vez foi pela porta, segunda. Eu não consigo, não consigo. Porra, arroz doce, meu. Uma grande salva de palmas para essa sobremesa que está aqui conosco. Porra, essa semana... É provavelmente, é provavelmente o dos humoristas que trabalham conosco que mais sofreu. Ele e o formiga. Mas o formiga é de depressão. Eu desconfio que é saudade do papinho. O formiga é de depressão. Eu vou ser sincero, eu acho que aquela merda é saudade do papinho. Porra, não. Não, porque assim... Ah, estou deprimido. Quem não está? Quem não está deprimido aqui? Até o Zé Eduardo, nesse momento, está ali no Miramar, sozinho a pensar. Ah, não. Ah, não. Anabazou. Estás a ver? Ainda por cima, como ela está good. Sou a puta do novinho que ela deve estar a arrebentar agora. Sou eu, sou eu. Caso não saiba, sou eu. Vai ter que aguentar mais um bocado. Volta para o arroz doce. Sou eu, sou eu, sou eu. Não, mas é assim. Do modo geral, nós temos que aproveitar estes espaços para proliferar mais a cultura. Vocês saíram do vosso cubico, 500 quantas, duas pessoas. Vêm para aqui curtir humoristas que vêm falar boé de cenas. Eu acho que faz parte de um processo em que nós temos a possibilidade de vos dizer o que nós queremos e vocês aceitam ou não. É uma coisa que vocês nunca experienciaram, porque normalmente o MPLA fala e vocês só aceitam. Faz parte, faz parte. O que é que eles dizem normalmente? Olha, sabe por que as damas estão a rir mais? Porque as damas também sabem fingir orgasmo. Eu compreendo, eu compreendo. Não, é duro, é duro. Por isso que eu disse, pré não é para eliminar. Você tem mesmo que está lá, dá mesmo uma chobota, vem, que já dá aniversário. Porque só no aniversário é que a damas vai já, tira essa merda toda, vá. Chega no cubico, me avança. Você também está chegando já, não sabe se está fazendo o quê? Se fosse o arroz doce, hum, esse palmo não é meu, mas vou sumir, vou sumir, vou sumir. Chega naquela merda, chega naquela merda, está vendo? Para quem nunca viu, o cone é mais ou menos assim, está vendo? Chega naquela merda e está mesmo, zauas. O que é que ela vai fazer assim? Sentem uma, olha, viram colo, todas as damas viram colo. Nunca vi, nunca vi, baseado em factos reais. Por isso é que a damas do colo, não compra vibrador, porque o colo está sem vibrador, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. O que eu estava a dizer? Aniversário. Garina, fez anos, vai lavar a rata. Lavar não, porque elas lavam todos os dias, mais ou menos. Elas lavam todos os dias. Mas ela vai tirar todos os pelos. Você chega já lá com a língua de leão. Au! Não, eu é o quê? É porque o arroz doce não te fez, está vendo? Agora a culpa é nossa, agora a culpa é nossa. Não, chega mesmo lá com vontade de comer aquela merda. Está vendo? Galera, também não estão entendendo nada. Ai, 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 formiga. Não, eu, papi. Não, não. Você nunca sabe, fica na casa do filho. Mas dá-se uma merda séria. Por quê? Atenção. Isso é a cona. Na cona tem um sininho. O que é que é o sininho? É o... Por que os homens não estão a rir? Nunca encontro essa merda, foda. Mas não me entendi a costa, senhoras e senhores. Parabéns, Pocubaia. Eu fico sempre bem admirado. O Tiago fala mesmo, está vendo? Sem cerimônia, aqui tem igreja. Ele desvia a atenção do pastor. Ele quando está falando, clítoris. Amém! Clítoris. Alguém, a igreja. Ele desvia a atenção do pastor. O pastor sabe, não. Aí estão falando de clítoris. A Bíblia retrata que a mulher nasce com clítoris. Pastor, a palma dica de lá atrás. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente pobre. Pelo que vejo, tua vida não melhorou muito. Pela tua cara, sem comentários. A pobreza é tanta, mano. Fala a verdade. Fala, acho que só tem um cem quando chegar a estar aqui. Brincadeira, brincadeira, tá? Desculpa, não queria chamar-te do pobre. Miserável. Eu vivo bem. Eu já fui muito pobre. Pobre, meu. Pobre. Pobre. Quer dizer, já tive a vossa vida. Mas, hoje, graças a Deus, a minha vida melhorou. Hoje a única coisa pobre é o fato do ser amigo do bondoso. Então, amigo da mulher dele também. Essas coisas. Pelo vestido verde dela. Aqui também tem arreio, né? Bondoso. Quando vai na cidade, bondoso, compra também uns vestidos para tua mulher lá. A mulher, eu estava a festejar aqui. O que? Bolo vermelho, ela veio aqui com abacate. Pobre, ela veio aqui com abacate. Ai, estou a me sentir dizendo quando escrevi a música para o Editussa. Vou ficar fininho. Vou ficar fininho. Toma, canta. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. É só brincar. É só arreinar. Na verdade, eu gosto muito do povo de São Pedro da Barra. Não que eu também já viva muito bem, não. Eu também estou na merda. Graças a Deus. Sempre que estou perto de vocês, piora mais. Mas isso não é nada na sociedade. Morre. Morre. Não é o Tiago. O Tiago se morrer, eu vou chorar. O Colua vai chorar também. Tiago! O Tiago vai chorar. Nós vamos chorar o Tiago. Os cairos estão ali com o olho, só saem lágrimas. Vai chorar. O arroz doce com os dois filhos que não são dele, ele vai levar para também ajudar a chorar. Está vendo, hein? Já, mas esse mano aqui, que não é ninguém na sociedade, morre. Único instante da vida dele, não, da existência dele, ou da existência do corpo dele, que ele tem, para que as pessoas prestem atenção durante muito tempo para ele. E finjam amor, finjam saudade, façam falsas promessas. Vamos cuidar das tuas coisas. Vamos cuidar dos teus filhos. Vamos te dar tudo o que você precisar. Quando no fundo só te deram a caixa. Era isso que eles esperavam. É naquele momento do funeral. Por que que tem pessoa? O outro foi. Quer roubar protagonismo. Está chorando? Não chora só ao fim de desmaio. Depois de dar aquela frase bem estupida da hipocrisia. Vou chorar então, mas como? Você deve avisar, mas nós também estamos com infelicidade. Nosso bairro. Morreu um dos melhores produtores de Kuduro, da cidade de Angola, né? DJ Vaisu. Já perdemos. Estávamos ontem no óbito, também estava lá. Ontem fui, hoje também. Provavelmente irei. E algo que eu não queria explicar aqui, porque o Diogo me fez lembrar. Tipo, provavelmente, eu não fui no óbito de Nebaila. Mas provavelmente o óbito vai sucerar o óbito com mais Kuduristas. Já dei conta ontem, porque o ouvinte me ia falar assim. Há pouco tempo lhe sardamos. Nós que lhe sardamos. Nós estávamos juntos, lhe sardamos. Ele nos falou, está fixe. Eu comecei a dar conta desse Kudurista. Aplausos para Colo, a Tremura, família. Boa noite. Calma, calma, calma. Esse cara aqui. Está a ver quando eu falo que ele é quem deu o nome do próprio cobaia? Gostou de dar conta? Eu que sou o senhor desse mambo. Nem vim conforme ele veio. Está a ver? Ele está fazendo queime-se com o bolo, queime-se com o cenário. Qual festa aqui? Tem pessoa que vem o não pela piada, pelo bolo. Sabe, né? Está olhando, está falando, porra, bolo com champanhe. Vai sair bem aqui. Mas esse bolo está bem vermelho. Está tipo uma pessoa que eles espetaram uma garrafa. Boa noite, família boa. É um privilégio estar aqui no São Pedro. É um privilégio conhecer a dama do bondoso, a Catarina. E a pessoa, as minhas sinceras desculpas, às vezes ligar no bondoso. Mas também ligar o boi no Skype também, para falar em zero hora. Aí, mas é... Agora, estamos passando esse momento triste. Vai, isso morreu, né? Foi um momento triste na banda, mas os solteiros devem estar falando, tem mais para ir comer. Devem estar pensando assim. Mas o gato, a pessoa que deve estar pressionada é o Pedro Galho. Porra, na música dele, ele falou, vai, isso mora, Jota. O vai, isso já foi. Jota deve estar falando, filha da puta. Do Pedro Galho, porra. Ui, todos que eles sentam, estão a morrer. Porra, ui está metendo niggas no sucesso. Mas, como tudo, xa, uma coisa. Viram que o mundo, existe muita falsidade. Vai, se o morreu, o republicano na Platina Line. Mano, o republicano na Platina Line. Ui, produziu o bairro de mambo, nunca o republicano. Bondoso, olha a tua chance. Está super bem, está super bem. Fui ver minha velha. Eu não sei, mas viver no bairro, às vezes, é complicado. Você, quando gosta de estudar e não tem cicatriz, pensam que você é bolo de leite, está vendo? E aí, a pessoa vê, Chess Wee, gostava de estudar. Não tem nenhum sinal, Chess Wee, está armado. Minha velha me chamou, tem o meu vizinho, aleijou o nosso cão. Meteu uma cicatriz no nosso cão, está vendo? No cão da minha velha. Eu fui lá, porra. E é perigoso quando na banda o gatuno era um puto bolo de leite, está vendo? O gatuno agora é, o nome dele é, antigamente eles chamavam de bebucho, agora o nome dele é que? É quinhento. Quinhento não é porque bate quinhento, se ele te para, só te pede quinhento, me dá ainda quinhento. E aí, eu cheguei lá, falei, velha, qual é a ideia? Então, eu disse, não, filho, o bebucho vem aqui, aleijou o cão, está vendo? Cão, des ponto na cara do cão. Outra vez, porra, o bebucho está bem mau. Falei no moço, vai chamar o bebucho. Falei, não, me dê nem mais bebucho. É quinhento, é quinhento, bate quinhento, vai chamar o quinhento. Falei, chama, tu vai ver o ui bem grande. Você vê que fuma um liam, bem criança, mas você vê bem rígido. Ele falou, oh, tá até como? Porra, o nome do bairro é, tá até como? Tomamos o taça aí mesmo bem. Mentenda quinhento. Olha, eu te chamei para você conversar comigo. Ele falou, senta aí, senta aí, bebucho. O ui sentou. Ele falou, qual é a ideia, então, de você aleijar o cão? Vê se o cão tem despontos, está feio. Eu disse, porra, eu não sei por que sente, você ele mete sentado, na hora de explicar, levanta, é assim, está vendo? Olha, eu falei, ui, senta, não, é tipo como? Eu estava vendo aqui na velha, às 20. Você sabe que tua velha é minha velha? É minha velha. Estava vendo pedir jantar. Tu entra, cão não está ladrado. Eu disse, esse cão é ignorante, não está ladrado. Eu falei, não está ladrado. Eu falei, é latido, está vendo? Você também é ignorante. Eu falei, porra, não é assim, mano? Eu disse, entrei cão não está ladrado. Então, vixe, esse cão está pensando, eu sou gato, não lhe aleijei. Lhe aleijei. Agora, antes, sabendo que eu entrei, eu fiquei, porra, bebochinha. Eu fiquei, porra. Eu queria ter a coragem do bondoso. Ser magro, feio, comediante e trazer a mulher dele, não sou assim. Eu sou Alberto Feliciano, de Benguela. Sobre relacionamentos, eu tenho algo a dizer. Quem namora aqui? Quem namora? Olha, quem namora sabe que, em todo relacionamento, há um momento em que há escassez de sexo. Tipo, no coneném, água. Chega um momento que não há sexo. Vocês ficam só, tipo, são cambas, mas... E há, de sexo os opostos. Eu tive nesse momento. Ficamos quase uns três meses. Sem sexo. Bom, nós ficamos, eu não. Nós. Eu e ela. Agora, eu particular, nunca que neva. E há, do nada, eu comprei-lhe algo. Comprei-lhe um celular da Samsung. Começou a me beijar. Era boa novidade aquilo. Por quê? Pra quê? Do nada, fizemos sexo. E só me via agradecer. Tipo, quando você fica muito tempo sem fazer sexo, você não acredita que te deram. Eu levantei da cama e disse, baby, obrigado. Muito obrigado. Nunca mais fiz isso. Eu devia te pagar todos os dias. E ela se sentiu ofendida, mas não foi mesmo por causa do telefone que eu ofereci. É aquele casal que sempre que se encontra é pra se foder. Quando não é pra se foder, é porque alguém veio buscar um dinheiro que um dread não tem. Ela vem buscar dinheiro, o dread foda e no final diz que não tem. E basam, curioso, basam juntos, de mãos dadas, partilhando a auricular. O dread de chinela, de calção, porque o homem gosta de mostrar que fodeu. Ele não vai sair de calça. Ele mete calção. Chega na paragem. Ficam duas horas na paragem, poeira com a dama, make-up e base. A vida da dama basa, do nada parece uma... Esse é o autocarro da tecula, que chamam de... Uau, ok. Eu sou de Bengueia, lá não sei falar Uau, lá não tem Uau, ok. Lá só tem um? É tua cunhada? Tá me traído. E ó, ficam lá esperando umas duas horas e de repente aparece Uau. O que que acontece? A dama basa, a despedida tem que ser com cule, porque depois de duas horas, sol e poeira, ninguém vai te beijar, ninguém, com cule, e os dois fingem que se ama. Baby, baby, liga quando você chegar. Uma dama que veio sem dinheiro pra moto. Uma dama que chegou na tua casa com mensagem. Você tá falando, liga quando chegares. Como? Você acha que não precisa que é só fazer magia? Tipo, depois do sexo, saldo aparece, não? Não aparece. Ok, eu queria parabenizar o bondoso. É a segunda vez que eu estou aqui. Segunda vez. Podes fijar, podes fijar. Tenho que mostrar que eu sou criança, mas sou alto. Catarina, escolher. Escolher. Não é só porque anda com o Tiago que pronto é esse. Não, não, não. Ah! Vai! Muito obrigado. Parabéns ao Cobaia. Muitos parabéns. Eu queria aproveitar pra pedir palmas. Palmas ao projeto, por favor. Estão em Luanda há seis meses. Ok. E aí eu conheço o pessoal do Gozo aqui. E nós como temos aquele espírito bom. Estão a ver? Queremos te roubar, te mandamos entrar primeiro no bairro. Te deixamos sentir tipo você é nosso. Depois te pedimos o teu fone pra ver a hora. Quando você virar, já não tem quem te pedir o telefone. E quando ele explicou, alguém que foi por uma mensagem, estava a dizer quando chegar em casa, liga. Bro, presta atenção. Vou dar estratégia. Existem casas aqui em Luanda que vivem do liga só. Dois liga só, cheguei. Não é fácil. Boa noite. Eu não sei por que, bondoso. A vida dos meus amigos estão lá atrás. Lá atrás não está cheirando nada bem, meu irmão. Não, é verdade. Porra. Eu estava lá atrás. Tem um que fez sexo, veio o mesmo aqui, assistindo, tomou banho. Está cheirando muito sensual de chocolate. Não, eu conheço o caminhãozinho, eu sei, eu também pego. Não, porque é assim. Estão a falar de dama. Catarina, não fica triste, já. O bondoso meu único estragado que está aqui, eu também. Não, porque eu assim, Catarina, eu quando estou conquistando, eu conquisto miúda e boa. Tem que ser mesmo miúda podre. Não, é verdade. Vocês miúda que estudaram muito, 12ª classe, estavam a fazer o mestrado, licenciatura. Homem não gosta de mulher muito inteligente. Não, essa é brincadeira, não. Nós gostamos de mulher que fala, esquece, volta, sardo. O que me irrita aqui, Angola, é muito simples. Está a dizer que MPLA vai perder. É mentira. Quem falou, MPLA vai perder, bola de anguaco. MPLA tem que ganhar. Cala a boca. Não, MPLA tem que ganhar as eleições. Porque eu quero sofrer, meu irmão, eu não quero dizer bem. Quando eu fui a primeira vez para a Tuga, na Tuga, é diferente. A prostituta da Angola é diferente da prostituta de Portugal. É mesmo assim, nós vamos falar a verdade. Daqui mesmo, dá muitas bandeiras. Da Tuga, nós assim, em Portugal, nos aproveitam bem. Porque nós somos quentes no pé. Lá nós somos dinheiro, está vendo? Somos mesmo dinheiro, money. Eu cheguei para lá, uma Tuga me olhou e me disse, ela já começou a ver, esse no corpo, assim bem fininho lá. Porque nós quantas nos dá baio, nos puxavam, é. Cresce, porra, cresce, caralho. Porra, eu cheguei lá na Tuga, ela me olhou, fez mesmo todos os cálculos, análises, hum, esse está bom. Porra, meu irmão. E lá, e lá, e lá, no jornal também vem o sítio das putas. Não é só aqui que venceu a metrologia, morreu, não sei quanto, não. Lá também vem, correu da manhã, vem o sítio das putas. Lá uma me viu, disse, não. Que, me deu toque, me mandou ir lá no hotel, basei no hotel. Meu irmão, porra, prostituta de lá tem juízo. Mal entrei, primeira coisa, um baio. Aquele baio, ela foi, está a tomar banho. Música. Ela está a cantar. Eu lá, está a falar, porra, vou operar, porra. Meu irmão, eu já para tirar o mambo tipo dos langas, que não sou, langas não conversam, não beijam, isso, porra, vamos, vamos. Eu queria aplicar uma langa, mas ele disse, não, calma. Wait, wait, wait. Quem não sabe o que significa wait, wait, quer dizer, vamos assistir. O meu inglês e do São Pedro da Barra é diferente. Palanca, São Pedro da Barra, tem inglês diferente. Porra, ela me tirou aquela merda toda, me pôs na cama, com umas rosas, ia me fazer umas massagens, meu irmão se vi três vezes. Só massagem. Porra, depois aí fizemos, fizemos, bazamo. Aqui é Angola, prostituta daqui. Enche, vai rápido, porra. Dá pra cota, calma, faz rápido. Só deixe em milho, porra, só deixe em milho, caralho. Faz rápido, faz rápido, porra. Obrigado, eu sou Adilson Miguel. O primeiro a atuar no Cubaia. Ya, é, falar do São Pedro da Barra, eu não sei, eu vivo no Samizanga também, mas o meu Samizanga é diferente, eu vivo no São Paulo. Ya, é quase São Paulo, aí é diferente, meu. Epa, é diferente, aí, se calhar, cheira aquele lixo de banana, aqui mesmo é força, o caralho. E aqui é diferente. Mas o que me surpreendeu muito no São Pedro da Barra é o quê? Primeira vez que o bondoso me ligou, disse, ué, eu como tenho um cobaia aqui, quero que você apareça, não sei o quê. E eu tinha boi de medo de vir aqui. Vim, porra, aí? Cheio São Pedro da Barra. Depois, quando cheguei aqui na paragem, boi escuro, essa banda onde fica aí, moto? Essa banda aqui, bem escuro. É, ouvi não, porra. O importante é que eu não se meter com ninguém, não abusar, vou andar no canto. Estava andando na parede, pá. O importante é que eu não se meter com ninguém. O mais agravante é o quê? É que, porra, você está andando no canto, a rua é larga. Só está duas pessoas na rua. Duas. Eu e um jovem acho que é bandido, caralho. Eu estou passando no canto com boi de medo. Ele está vendo rua, bem vasta. Ele está andando assim, está vendo? Porra, boi de espaço na rua, ele só quer vir na parede. Porra, e o mais agravante é o quê? A curva é essa, né? Ele começa a curvar aqui. Xê, você fica... Mas eu tolhei isso, então. Qual é a dica, então? E, depois, o mesmo I, que estava fazendo isso mesmo, me desmontou. Me desmontou. Me recebeu o telefone. E, ó, eu cheguei aqui, vi uma esquadra. Falei, porra, ainda bem. E o Ita vai passar. Eu estou aqui, os polícias estão aqui, o Ita à frente. Falei, porra, casola. O telefone vai voltar. Chamei um polícia. Esse moço que está aí me desmontou. Disse, ó, te desmontou? Te recebeu o quê? Disse, recebeu meu telefone, o dinheiro do táxi. Você vive onde? Eu disse, vivo no São Paulo. E você não conhece aqui? Conheço. Você não sabe que aqui desmontou. Ó. Eu disse, porra. Onde até a polícia tem medo de ir no gato? Não é que é fudido. E o mambo que mais me deixou burro é o quê? Me senti boa idiota. É que quando eu cheguei aqui, nesse mesmo dia, encontrei o Tiago mexendo no telefone. Eu disse, porra, como é que eu me desmontaram o Tiago, não? Não pode. E apareceu que o Tiago é mais dreide do que eu. E outro papo que me surpreendeu foi o quê? Aqui tem uma cantina desse lado, né? Tem uma cantina. E eu fui lá. Queria bolacha ou algo assim, não me lembro bem. E aí, quando cheguei, tinha lá uma moça bem bonita que estava atendendo. Eu disse, moça, desculpa. Não sabia bem o que queria. Eu disse, quanto é? Só apontei. Ela disse, quinhento. Eu disse, quinhento? Estou a falar de quê? Ela me olhou. Todo mundo aqui é quinhente. Eu disse, xé. Todo mundo aqui é quinhente. Peguei e deu os quinhentos. A irmã levantou, está fechado a cantina. Eu disse, porra, que tá bom? Eu sou quinhentos. E aí, só para avisar, se tiver uma de quinhentos, tem uns seiscentos. Vim com cem a mais. E outro mambo é o quê? Porra. Eu, o ano passado, foi um ano bué triste para mim. Bué triste mesmo. Por quê? Porque, porra, não aconteceu bué de senas, irmã, like. Primeiro, descobri a traição, né? Criou um puto que nem meu. Eu, depois, engravidei mais. E, ah, engravidei mais. E, normalmente, quando você está saindo de uma cena que te traumatizou, bué, e, de repente, vem mais alguém te falar, estou grávida, porra. Você fica, fica mesmo maluco. E aí, foi o que aconteceu comigo. Eu disse, não, não vou assumir. É sambor. Vou assumir. Sou puto. Eu já não quero viver com mulher mesmo. E há barulho daqui. Família da Amboa exigiu, caralho. E tem um tio da Amboa que é bacongo. Mas não me chamar desse rapaz. Cuidado. Você já viu o homem a ficar grávida? Boa noite. Não, safoda, mano. Cada um tem voz dele, mano. É, passou um dia, eu vou sofrer safoda, mano. Já sofreu há muito tempo. Já nasci a sofrer, então nada faz diferença comigo. Está vendo? E a mais porra cobaia, um ano. Bondoso tem um ano. Quer dizer, o colo até passado nesse ano. Percebem, né? E a, mas enfim, eu fico muito feliz com o Bondoso. É cobaia. É um jovem que é empreendedor. É um jovem que tem feito cartazes, tem feito vídeos, tem feito... Por isso é que ele está na merda. Entende esse mambo, né? E a, mas eu, eu, eu fico muito feliz contigo. Porque você nos deu uma casa de teste, está vendo? Nós agora testamos. Aqui é a única casa onde você testa e fala, Porra, tem que dar positivo. Tem que dar positivo. Tem que dar positivo. E a? Aqui é a única casa onde você testa e tem que dar positivo. Percebem, né? O Diogo tentou fazer essa merda no meu bairro, mas ninguém pode fazer essa merda no bairro de alguém. Tem ideia? Me dá. Safoda, meu irmão. E a? Eu tenho uma visão espiritual. Tenho uma visão espiritual. Mas também, é tipo você... Olha, você nunca pode me chegar e me falar, tipo, por exemplo... Skype te dá um ponto de vista. Eu não vou conseguir... Entendem mais ou menos. É tipo você chegar no irmão Buila e ele falar com a metandare. Olha, há uma cena que eu testei aqui. Eu não sabia que esse mambo ia resultar. É que, tipo, porra, eu descobri que... Os brasileiros comandam o mundo, percebem? E eu só descobri mesmo aqui. E a porra... Você nunca deram conta que quando você entra no YouTube, só eles é que explicam. Nunca tem lá um outro povo a explicar uma outra merda. Só ele. E você mete... Quero... Quero arrumar minha casa. Aí, galera. Se inscreve no canal. Toca aí um joinha aí, ó. Toca aí um joinha aí. Se inscreve no canal. Não, você pode meter. Não quero bater punheta. Eu vou te dar sete e passo pra bater uma punheta aí, ó. Se inscreve no canal. Eu vou te dar sete e passo. Eu falei, não. Eu vou meter uma merda que não tem nada a ver com eles. Só nós é que sabemos, sou angolano, como fazer fungos. Três minutos. Você que aprendeu fungos de Angola. Toca aí um joinha. Se inscreve no canal. One, one. Não, mas o brasileiro comanda o mundo, mano. Brasileiro comanda o mundo. É que tipo o brasileiro até na igreja. Você sente que tipo até nos louvores dele. Você sente, não, porra. Esse mambo quem escreveu o DJ Judas. Quem masterizou o DJ Abraão. Tipo o Salomão. É quem escreveu o mambo, não, porra. Você sente mesmo, não. Aí tem poder, mano. Cai a fogo do céu. Ei, mas esse... Também você sente, não, porra. Aí tem poder aí. Eu não sei quem que inspira os nossos cantores gospel a cantarem. Você sente tipo porra, mas o que que lhe inspirou a cantar essa música? A menina que dão, 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 para que tem mais jejum. Wai, ya. Wai, ya, ye. Wai, ya, que tem mais jejum. Para que tem mais jejum. Wai, ya, que tem mais jejum. Wai, ya. Obrigado, coboia. Feliz aniversário. Wai, ya, que tem mais jejum. 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 Obrigado.